Fala meu povo, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus haters também, que hoje eu tenho uma coleção legal aí, entrem aí, xinguem bastante, extravasem. Bom, a bomba do fim de semana não ficou a cargo da Copa do Mundo, né? Foi o Vitor Pereira ser o novo treinador do Flamengo. O que eu achei disso? Bom, antes eu quero falar para vocês, se inscreve aí no canal do Benja, se inscreve, é só dar um clique, já dê o seu like, ativa o sininho para receber todas as postagens na hora. E não esqueçam, durante a Copa do Mundo, o papo reto de segunda a sexta, com o Kleber Gladiador, com o Mano, comigo, e nessa segunda-feira especial, ele, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E nessa segunda-feira é o pré-jogo a partir das onze e meia da manhã, tá bom? Então, olha, é lógico, entra aquela rivalidade, entra a zoeira do futebol, ah, o Benja tá chorando, chororô do Benja, não é chororô. Vamos por partes. Primeiro, quem me acompanha, e basta entrar, se você não me acompanha, entra lá no Google, ou entra no meu Instagram, arroba benjamimbacaoficial, que você vai ver a quantidade de matérias que saíram durante o ano, eu criticando demais o Vitor Pereira. Em relação ao trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, na minha opinião, não muda uma palavra do que eu falei sempre, trabalho fraco. Nos clássicos, foi muito mal, demorou para acertar um time, poupava jogador quando não era para poupar, escalava mal, mexia mal, é um treinador extremamente pilhado e nervoso, toda hora expulso, o Corinthians jogava melhor até quando tinha o seu auxiliar do que com ele. E se você pegar no ano cinco, sei lá, seis partidas que o Corinthians jogou bem, é muito. Só que a imagem que ficou é aquele segundo tempo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians jogou muito bem? Jogou. Merecia ganhar? Merecia, no segundo tempo. Agora, também isso se deve muito às mexidas muito ruins que o Dorival fez naquele jogo. Eu estava no Maracanã, quando eu vi Dorival tirar Rascaeta e Pedro, eu falei, eita! Então, o Dorival, naquele jogo, chamou o Corinthians para si, mas não tira o mérito do que fez o time do Corinthians e o trabalho do Victor Pereira naquele jogo. Só. Foi saco de pancada nos clássicos paulistas, foi eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Libertadores foi lá. Ah, o heróico, a classificação contra o Boca. Foi com 20 jogadores atrás, esperando ir para os pênaltis, como era o intuito contra o Flamengo também na Libertadores, e não conseguiu. Quando o Victor Pereira anunciou que ia sair do Corinthians, grande parte do elenco comemorou. A relação dele com muitos jogadores do elenco não era boa. Principalmente com os líderes desse time. Não era boa. Ele é um cara muito difícil no dia a dia. Então, basta, se você achar, ah, o beijo é de chororô, porque ele largou o Corinthians. Não. Basta pegar todas as coisas que eu falei o ano inteiro e cansei de falar. Inclusive, falei no Arena SBT, no Papo Reto, conversa com o Mano bastante. O Mano queria que ele ficasse. Falei, pô, Mano, eu não sei o motivo de uma parte da torcida do Corinthians a paixão pelo Victor Pereira. Mas gosto é gosto. Do mesmo jeito que eu não gostei do trabalho dele, tem gente que adorou. Ponto. Benja, você ficou puto que ele foi pro Flamengo? Óbvio que não. Óbvio que não. Gente, o Victor Pereira tinha um contrato de um ano com o Corinthians. Acabou. Ele não é escravo. Ele não é obrigado a ficar. Ele tem todo o direito de ir pra onde ele quiser. Vocês entenderam? Ele não tinha obrigação nenhuma de ficar no Corinthians. Agora, é um cara mentiroso. Ele é um cara mentiroso. Porque bastasse ele, numa entrevista coletiva, falar o seguinte. Falar, olha, gente. Obrigado, Corinthians. Valeu, torcida do Corinthians. Obrigado, diretoria. Foi legal demais. Mas vou seguir meu caminho. Quero um time mais competitivo. Quero um outro clube. Normal. Mais do que normal. Mas não. Ele inventou uma mentira. Ele foi publicamente falar. Quero dar um tempo. Preciso cuidar da minha sogra que tem um problema grave de saúde. Preciso ajudar a minha família. Porque adoro o Corinthians. Grava vídeo lá. Vai, Corinthians. Aqui é Corinthians, caralho, que ele falava. Então, é só esse o negócio. É um cara. Já tinha feito isso na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita, quando ele foi embora, ele alegou também problemas familiares. Aí ele troca de time. Então, não é chororô. Não é nada. É o fato do cara ser um mentiroso. Ele foi. Não sou eu que estou falando a informação. Tem lá ele, na entrevista coletiva, alegando isso. Então, ele mostra quem ele é. E se ele fez isso com o Corinthians, nada impede que ele faça isso com o Flamengo mais pra frente. Nada impede. Agora, ele vai ter um puta de um elenco na mão. Ele vai ter o melhor elenco da América do Sul pra ele trabalhar. Então, ele não tem agora o porquê. Não dá certo. A não ser aquelas coisas dele, do problema do dia a dia dele, que é complicado mesmo. De arrumar briga com líder de grupo, arrumar briga com as estrelas. Agora, ele tem um timaço na mão. Em relação ao Dorival. Pô, o Flamengo pisou na bola com o Dorival? Eu acho que nessa história toda, Dorival, Vitor Pereira, Flamengo, Corinthians. Gente, futebol não tem santo. Futebol não tem bonzinho. A torcida do Flamengo não estava contente com o trabalho do Dorival, apesar dos dois títulos dele. Muita gente reclamou até daquela partida contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, que ele quase entregou de mão beijada. Então, também eu soube que ele pediu para renovar o dobro do salário que ele tinha no Flamengo. No ano passado desse ano, ele pediu o dobro. Um pouquinho mais que o dobro. Agora, em relação ao Flamengo, tem alguma coisa a ver? Foi antiético o Flamengo com o Vitor Pereira? Não, não acho. O Vitor Pereira, a partir do momento que falou, não vou ficar no Corinthians, apesar de ter falado uma mentira, apesar de ter mentido, o motivo que o fez sair, o Flamengo foi lá, gostou do cara e contratou. Para mim, tudo bem, não tem bonzinho nessa história toda. Agora, vilão? Ah, vilão, não sei se é vilão. Eu só acho o Vitor Pereira uma pessoa desprezível, porque um cara que faz isso é uma pessoa desprezível. Você falar a verdade não é problema algum. Olha, eu quero sair da minha empresa porque já deu para mim aqui. Beleza, vida que segue. Vai para o Flamengo, vai para onde quiser. Olha, estou saindo porque minha sogra tem um problema sério, eu quero ajudar, vou dar uma pausa, não vou daqui para lugar nenhum. E aí ele estava semana passada em Maresias, onde eu tenho uma casa na praia, litoral norte de São Paulo, estava lá em Maresias, essa semana ele está curtindo férias na Bahia. Ele nem foi embora para Portugal e daqui uns dias ele é apresentado treinador do Flamengo. O futebol, infelizmente, é um mundo paralelo. Você, na sua vida pessoal, você defende ética, você defende honestidade, você defende falar as coisas na lata. O futebol aceita tudo. É o país do perdeu, mané. Se inscreve aí no canal do Beijo.